Já vamos estrear na pista a Carguinho 150, 150 Mix E aí Jefferson, bora pra estrada, fio? Viajar? Agora! É isso aí rapaziada, primeiro vídeo de viagem com a 150 Mix Salve, salve rapaziada, Diego Motofilme na Roça, mais um videozão Seja muito bem-vindo, se inscreve no canal e cola com nós Tamo aqui para o primeiro vídeo de viagem com a Carguinho 150, certo? Carguinho, Titan Mix, Fan Mix, como vocês quiserem chamar Já deixa nos comentários aí como é que vocês querem chamar ela E é marcha, pai Então é o seguinte rapaziada, a gente vai estar indo para a praia agora Fazer um rolezinho, certo? O dia está como hoje Uma uva, certo? Então vamos dar aquele rolezinho na praia lá E botar o óleo para circular direito, certo? Vídeos onde viagem, vocês curtem bastante Então vamos para a primeira viagem com a Carguinho 150, certo? Aí rapaziada, R$ 36,00 para encher o tanque no álcool, certo? Mostra lá, até o talo, pai Eita, pega, aí rende, hein? Aí rende, hein? Vamos de marcha, filho Pegar a estrada Bora para mais um vídeo de viagem, rapaziada Pegando a estrada aqui, certo? Já começando o procedimento Olha lá, ó Me enchido até a boca de álcool E eu vou tomar a corda 160 daqui lá, será? Vambora, filho Vou filmar essa primeira estradinha aqui e já A gente já volta Família, é o seguinte Eu já expliquei para vocês Que o meu painel tem que dar uma calibrada Dá uma... Essa velocidade que está no painel Considera 10km a menos, ó Considera 10km a menos Ó, aqui eu estou em 130, ó Ah, pega, está andando, hein? Olha! Já pôs na chapa, moleque Já vamos pôr na chapa, filho É isso aí, rapaziada Vídezão de viagem Daquele modelo Cola com nóis Já se inscreve no canal No início do vídeo Vambora Família, é o seguinte, mano Eu quero trocar urgente Essas rodas de raio Não dá, mano Não dá É muitos anos com a roda de liga, mano Isso é louco, pai Isso é louco É muito ruim, mano Deixa eu passar a curva aqui Muito ruim, mano Bagustão, essa semana Furou três vezes Isso é louco Pneu sem câmera Se fura Você pode ir para o poço Tranquilo Aí aqui, ó Fus duas câmeras novas Furou três vezes Aí é triste Aí o peão fale Fale a firma Ó o Jefferson ali Está esperando, ó Muito carro ali, mano Troquei a caixa de direção Ontem Vai sair vídeo para vocês aí, certo? E nós está com um Estou com o RPM aumentado aqui, certo? Aquele acelerinho Eu achei que ele ia vir com o escape original Se ele visse com o escape original Ele ia tomar Ele deixou eu sair na frente Ó o giro Ela está forte com o giro, mano Aqui está muito calmo Vai ser mais descendo mesmo Está balançando para a peste Você é louco, doido Essas rodas do caramba aqui, mano Você é louco Deus me livre, rapaziada Do nada Do nada vocês vão ver minha moto Com a pé de galinha Ou uma roda de mix E aí, o que vocês acham, rapaziada? Roda de mix Seis palitos Ou a pé de galinha Ó, ele de boa Ó, ele de boa De boa toma, hein, Phil De boa toma, hein Vambora Olha a viagem hardcore, meu patrão Ó Sem voltar a marcha, hein Começa na chapa, moleque Olha O cara está fazendo um gato No meio da rodovia E está com o metade Daquela bosta Daquele carro Travessado no meio da rua Esse mal está atirando, velho Está atirando, mano Aí, rapaziada É o seguinte Estamos passando aqui Pelo primeiro posto policial Vamos na manha Na moral E... Só não aconteceu nada, certo? Vamos de marcha, Phil Vamos de marcha Viseira fechada Quinta marcha Embreagem Vamos aí, ó Ó lá Noviara É, eu tô livre Tá amarrado Aí passou Você desce uma E tchau E tchau 160 Será? Pega o vácuo da MT aqui, ó Ô MT Dá um vácuo aí, MT Dá um vácuo aí, MT Ó o vácuo da MT03 Aqui, ó É MT ou é R3? É MT É bom no MT Brincadeira Fui demais, rapaziada Só está começando o videozão, Phil Vambora 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 Mano, essas botas da hora demais, cara Ó, a minha moto está com força, cara Minha moto está com força, viado Ó, vamos ver Mais uma descidinha, hein Ó, ó Mano, é o comando, pai É o comando Ó, na subida minha está com boa força Ó, 135 ali, mais ou menos Já era Rapaziada, já está a gente de volta Descendo a serra já, certo? Cola com nós O vídeo está só começando E o videozão de viagem Para nós aqui Naquele modelinho, certo? Vamos que vamos Tamo junto Só acompanha, Phil Vamos chegando na rodovia Aqui, Phil Olha a represa Esse dia eu vim nessa represa É da hora, Phil Mas vamos para a praia hoje É praia, moleque Vamos embora Nós moramos meio perto da praia, né, mano Já pode se considerar Uma viagem, né Então vamos aproveitar, né, mano Hoje é dia 18 de dezembro Se eu não me engano É a última viagem do ano, Phil Última viagem do ano Já vamos botar carguinho Na chapa, na estrada, certo? E é isso aí, minha rapaziada Olha lá Vamos pegar a rodovia aqui, certo? Primeiramente rodovia chieta Depois vamos descer pela rodovia Doze imigrantes, mano Eu não confio fazer curva com esse pneu Olha o Jefferson Dá a porra, Jefferson Aí aqui a chapa esquenta, meu patrão Rodovia chieta O bichão já saiu na frente Já deu a largada As duas tá no álcool Só que a minha Se eu vou com o giro normal, Phil É poucas Se a minha eu vou com o giro normal É poucas ideias Eu tomo Eita, pega A minha não tá fraca não, hein? Olha Não tá fraca não a bichinha aqui, meu patrão Pedágio, certo? Pedaginho Moto é livre Olha só que legal Passar no pedágio aqui, ó Motinha livre Em algumas rodovias Certo, rapaziada? Tem rodovia aqui em São Paulo Que moto paga Mas bastante rodovias aqui, mano Moto é livre Aí nós passamos aqui, ó No cantinho E agora é margem Agora saiu lá da lá das duas, hein? Tem que pegar o vaquinho pra ajudar, mano Olha lá Já sente o vento cortando na hora Mas rapaziada Dessas suas opiniões A minha opinião é a seguinte, cara É 150 e a linha é 162 É 149 aqui, mano E o bagulho tá original O girinho vai dar um fôlego a mais Olha Tá na quinta já Eita peça Eita, 150 forte na mulher Essa Vamos pra praia de 150 anos, meu filho Eita, vou uma pedra no caminhão No meu pé Que de tênis Doeu o bagulho Nossa, deu uma moscada aqui Perdi o vácuo A lateral tá querendo voar aqui, mano Quero ver ela cortar a quinta massa Com o giro aumentado, moleque Olha lá Tá quase 140 aqui, ó Receba seu doce Tá, pega, doido Tá na volta Ela tá cortando igual a 160 aqui O corte não tá mil giro Mas tá bom, rapaziada Pra ter uma Como é que fala? Ó, o mosquê, ó Passou Pra ter uma garantia do motor 32 mil km, hein Essa aqui tá original Nossa, o Jackson sumiu, velho Se moscada, toma feio Ó, uma aqui, ó Uma mix aqui, ó Fã mix também, ó Cinza A minha tá com a churrasqueira Pra deitar vai ser difícil Mano, vai cortar esse motor hoje, fio A quinta marcha Com o giro aumentado Eu queria tá com o speedometer aqui, ó Pra ver quanto dá no speedometer Vamos na manhã aqui, ó Que nós vamos entrar pra outra rodovia Que essa rodovia aqui é muito caminhão, mano Vamos pegar imigrantes Deixa ele ir na frente Não, essa moto tá andando demais, velho Aí, ó Vamos entrar pra cá, ó Se for reto, nós desce por essa rodovia mesmo Vamos litorar Vamos litorar É só um comandinho aqui, mano Só um comandinho E esse escape, rapaziada Por enquanto tá de boa Se asfalto não Eu não confio, não, mano Porque é cheio de pedrinha no chão E na manhã aqui Puxa, achei que ia tomar sol lá, mano Olha a dedrina lá Tá maluco, maluco E nós vem sem blusa, sem nada Só bora Tá, pega, mano Aqui tá quase 140 Eu quero ver cortar pra ver como é que vai ser o corte Eu quero ver ela cortar Pega Um gamburão aí, velho Eita, nós Freiei, mano Essa lateral aqui Eu devia ter amarrado ela, mano Tá querendo voar aqui, velho Eita, olha o que é que vai ter amarrado ela E aí, rapaziada Tá piscando, tá gravando, hein Já começou a descer a serra aqui, ó o tempo, véi Isso é louco É porque nós é pobre mesmo, mano Vai tá o maior tempo feio lá, mano Meu Deus do céu Tempo horroroso, véi E aqui nem vai dar pra cortar, ó Vou tentar Nossa senhora, olha É o pobre indo pra praia mesmo, ó lá Vamos embora Olha, olha o painel Mas ali tá uns 130 Radar? Não, vamos encostar ali, ó Pra tirar umas fotos Já vou também, tropa Fala Foi Irineu Você não sabe nem eu É, rapaziada O giro da minha moto aqui tá suave, hein Dá pra brincar um pouco no túnel aqui agora Parei aqui, ó Parei aqui que a câmera deu uma travada Dá um cortinho de giro aí Vamos ver aqui, ó Tá só um pouquinho a mais, ó Mas dá pra brincar, pô Vamos embora Vamos embora Fiquei Fiquei Pá, pés Pá, píííí Derruba o túnel Nossa, o corte de giro ficou lindo desse jeito Ô, cara Sai Vou gravar um story aqui, moleque Já segue nós no Insta Roupa Diego Motor Filme Tem que ser aqui, ó Tem que ser no 05 ? Ah 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 Derrubou tudo, meu! Pega, louco! Gravamos tudo aqui, essa meladinha, moleque! Ave Maria, rapaz! Que a bololão não tome, receba seu doce! Dá licença, gente! Chega! Não vai travar o motor! Vai, fio! Passa! Vambora! Tá, pega o giro aqui, deu pra brincar agora, hein, mano! É a pura meladinha, moleque! Bota 150, então, na chapa, moleque! Esse foi o puro, moleque! Esse foi o puro, moleque! Tive o radarzinho ali, hein! Coitada, filha! Ó, gente, eu soubeu toda a chapa, sei que você aceitou também! Tá, pega, duro! Essa eu pus pra morrer, moleque! Essa eu pus pra morrer, meu patrão! Mano, que corte de giro louco ficou, velho! Ficou tão bonito quanto o original! Ah, acabou! Já já levou, rapaziada! Vamo que vamo! Aqui já tá um ponto na chapa! Direção à prainha, bebê! E é marcha! Ô, esse cara passou por nós no poço, nós tava parado, lá atrás, mano! Olha ele aqui, ó! Mano, esse escape aqui tá me decepcionando dessa vez, velho! Vou falar pra vocês a real! Nós falamos a real aqui mesmo, não tem dó! Dessa vez, esse aqui tá me decepcionando! A junção dele com o cano tá muito folgada, cara! Ele tá vazando com pressão, mano! Antes de vir, eu coloquei um papel alumínio ali! Ficou joia! A moto andou pra pega, que é os primeiros momentos aí, vocês veem! Agora eu tô percebendo que o barulho aumentou! Ou seja, tá vazando com pressão, mano! Deve ter derretido o papel lá! E tá ruim, mano! Mas pelo preço, né, mano? R$ 150,00 a conta! Vamos usar o cano no Natal! Depois é tchau! Mas tá bom, fraca, mano! O jefe tá subindo na frente toda hora! Não é só o G-Moto, vocês estão pedindo bastante o G-Moto! Olha lá, ele tá me esperando toda hora! Olha lá! Lembrando, abastecindo o álcool, certo, rapaziada? Vamos ver qual é que é no álcool aqui, na R$ 150,00 a conta! Estamos chegando agora, o J-12 km, ó! Vamos embora! Olha só! Eu tava acompanhando ele de boa! Olha só! Vai tá suave, rapaziada! Não vai arrumar isso aí, essa daqui vai ficar mais forte ainda, com o padrão! Esse escape tá rabelando, ô! Puta! Rapaziada! Vocês lembram, ano passado, a gente mandou o tristep? E agora, hein? Será que não manda o tristepera? Tristep! É só pipoco e tiro! Prau! Bora! Agora o Jato, tamo chegando! Olha, o maluco saiu da segunda face aqui pra lá, ó! Que mané, velho! É só no vácuo agora, só no vácuo! Tamo quase no litorano! rolho! Tristep! Ó, tá ligera aí, ó Ó o radar, ó Eu vi todo mundo freando e já vim com Radarzinho Ah, é de frente, ó Vambora Se é de frente, vamos embora Olha aí, aqui já é a cidade litorânea A praia deve ser pra lá, ó Ó, coro na Suzuki Só agora, agora, agora só coro na Suzuki Só Com esse escapamento vazando com pressão Só na Suzuki Ó, Jefferson, vem como? De pente aberto Com canhão Tem que falar real pra vocês, mano Esse escape dessa vez tá me deixando desejar Eu acho que eu tive sorte duas vezes Com a 160 e com a 125 Agora eu não tive sorte, não Tava andando mais que estralador, pai Rapaziada, já já na volta, hein Bom demais Vamos no Guarujá E é isso aí, fi Vamos lá, achar umas praias agora E tomar um café da manhã Café da manhã litorâneo Tamo quase litorâneo Para com essa piadinha idiota, mano Cheguei, velho 150 anos na destrada, na praia, meu filho E é marcha, pai Olha só E chega, hein Chega, hein E nós quer fazer uma viagem longa Cês tá ligado Nós fomos pra Santa Catarina Com a Twister 300 E eu quero fazer uma viagem interestadual Vamos falar desse jeito, assim Com essa moto aqui, certo? Já estava nos planos Uma viagem com a 125 Porém, aconteceu uns problemas pessoais Extremamente graves aí, rapaziada Eu peço Eu agradeço por todo mundo Que orou por mim lá, mano Que era uma coisa muito grave Não contei pra muita gente Mas Era uma coisa que necessitava de muita oração Acabou que não deu Acabei vendendo a 125 Comprei a 150 E agora é a hora, fio Agora é a hora Essa 150 vai trilhar Ela tem o KM baixo Original de fábrica, sim Mas não vai aumentar Olha aqui, ó Da época que eu já peguei ela Eu peguei ela com 29.500 Já andamos 30, 31 32 mil Quase 3 mil KM já com ela E nós não estamos com dó, não Ela é zerinha Nós vamos manter zerinha Mas nós vamos Deixar ela como? Na chapa Essa vai viver Certo, rapaziada? Vamos achar a praia ali Pra nós fazer aquele Encerramento E tomar um cafezinho Da manhã, né, meu patrão? Vamos de marcha? Então é isso aí Já voltamos aí Pra fazer aquele Fechamento do vídeo Chegamos aqui na praia, fio E até que o solzinho aqui Tá me churuca Mas tá quente pra caramba Tá bom, bafo quente, velho E é isso aí O bagulho tá como? Lotado, velho Lotado, lotado, lotado Vou dar um tibum ali, mano Entra na água ali, ó De cueca Dá um tibum ali E a água tá da hora ali, mano Acho que eu vou entrar, hein Ó os bagulhos montando Os baratos pra ano novo aí Certeza, ó Montando os palcos Pra ano novo aí, ó Da hora, fio Hoje, igual eu falei Hoje é dia 18 de dezembro Já é Natal Vai começar A bagaceira já, ó É macho, rapaz Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri